Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você produziu o Código da Riqueza, foi ali em 2016, 16 e 17, né? Eu conheci o Nigro, a primeira vez que eu encontrei o Nigro foi, ele estava produzindo um documentário, aliás, muito bom documentário, excelente documentário, chamado Código da Riqueza. O que ele fez? Ele pegou, ele entrevistou várias pessoas bem-sucedidas, pessoas que construíram grandes projetos, prêmios nobéis, ele pegou, assim, eu não sei o que eu estava fazendo lá naquele meio, eu estava no meio dessa turma, e ele... Eu sou um milho! Eu não sou o Flávio Augusto! Eu tenho 20 milhões na conta, mas não sei por que ele me chamou, tinha tanta gente maior! E ele foi lá me entrevistar. E chegou o Nigro, eu conheci o Nigro nesse momento, e aí ele me explicou qual era o objetivo do... Eu estou levantando a bola dele, ele vai cortando aqui a pouco. Eu tenho respeito pelos professores. Aí é o seguinte, cara, qual era o fundamento do trabalho que ele estava fazendo? Ele queria ver o que existia em comum entre todas essas pessoas. Se existia ali um código, ele queria ver o que existia em comum em todas essas pessoas, o que ele observava de princípio. E aí ele observa o seguinte, cada uma dessas pessoas tinha uma fé diferente. Talvez tivessem pessoas que cressem em Deus, outros até que fossem... Que não cressem em Deus. E pessoas que eram religiosas, outras que não eram religiosas. Mas o que aquelas pessoas tinham em comum é que elas tinham atingido um determinado resultado. E o que ele estava investigando era se existia alguma coisa em comum entre essas pessoas. Primeiro, vou te perguntar. Vou tomar aqui o... Por favor. É nosso. Daqui a pouco o Newton vai querer falar. Então, vou te perguntar. Você identificou princípios em cada uma dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando você começou a ler Provérbios, Salomão é um cara muito sábio. Você identificou esses princípios ali? Eu devolvo para você. Tá. Eu acho que assim, o Zé fez parte da minha jornada. E eu acho que se você faz a pergunta errada, você não tem a resposta certa. Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje, e ainda num processo de amadurecimento, eu teria feito perguntas diferentes. Por exemplo, eu não perguntei para ninguém o seguinte, você acredita em Deus? Eu não fiz essa pergunta. E talvez abriria um mar de possibilidades para outras perguntas. Talvez isso fosse irrelevante para você naquele momento. Talvez, exato. Mas, dentro do que aconteceu de fato, cara, eu encontrei muitas coisas em comum. A palavra mais citada por todos, e todos que eu entrevistei ou eram bilionários, ou eram prêmio Nobel, ou moviam multidões, foi resiliência. Foi a palavra que eu mais ouvi de todo mundo. Resiliência. É você se adaptar, é você fazer, é você ir para cima, é a atitude. Continuar apanhando, mas continuar andando. Exatamente. Então, isso aí foi a coisa que eu mais ouvi. Quando eu olho para provérbios em Salomão... Rapidinho, posso só fazer um adendo bíblico aí? Você sabe que a maioria das vezes que Deus aparece falando com o homem, ele fala algo que está ligado à resiliência. Ele fala, não temas, não desmaie, não desanime, eu sou contigo, não pare. Assim, muitas vezes Deus apareceu para grandes homens, Josué, Moisés, Davi, para os grandes homens, para falar exatamente isso. Seja resiliente. Se a gente fosse botar numa linguagem atual, é. Seja resiliente. É o próprio Deus falando com as pessoas. Perfeito. Então, sim, teve muita coisa em comum, muita, muita. Eu percebi algumas coisas, assim, e muitas presentes na vida de Salomão. Por exemplo, o ambiente. Então, assim, uma coisa que eu vi é que as pessoas de muito sucesso já me estavam cercadas de outras pessoas que a supriam em várias áreas e pessoas muito boas no que faziam. Aí seria o conceito do ambiente, de outras pessoas ao seu redor. O ambiente de pessoas, né? E quase todos os grandes, quase todos que eu conheci tinham pessoas incríveis ao redor. Então, eu percebi muita coisa que estava já escrita, muito antes. O ponto é, tem gente que, às vezes, intuitivamente seguiu esses princípios. A sacada é que se você se depara com esses princípios, você não precisa apanhar tanto da vida para descobrir qual é o caminho. Cara, isso é muito bom. Entendeu? Essa já era a tua busca, não era? Essa já era a busca. E, aliás, olha o que aconteceu. Eu tenho 31 anos. Eu atingi minha liberdade financeira muito antes da média. Mas eu busquei isso ativamente. A maioria das pessoas nem estão buscando isso. Tá, mas vamos repetir isso aqui, porque isso aqui não pode passar desapercebido. Se você cumprir princípios, o que vai acontecer? Você vai diminuir muitos problemas da vida. Se você se depara com os princípios, antes de tomar todas as porradas possíveis da vida para entender quais são os caminhos que você não deve seguir, você sofre menos. Exatamente. Quando é que começa o sofrimento, numa decisão, uma situação difícil, você escolhe um caminho. Aquele caminho vai ser de sofrimento. Mas se você já tivesse pautado nos princípios, você vai falar assim, cara, eu quero entrar por esse caminho. Mas eu sei que bate de frente com esse princípio aqui. Os princípios são preventivos. São preventivos, sem dúvida. É, cumprir princípio depois que você fez a droga, já tá feito. Você vai ter a consequência cumprindo o princípio. Aliás, a consequência é parte do princípio. É, exatamente.